Portal da Divulgação Oficial Aola, fala, vê! Bota, bota, bota pra moer! Oh, oh, mi, oh! A pegada é essa! Vou tomar o isque, rede, bum, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Vou tomar o isque, rede, bum, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Eu sou automotivo, solta o fome, oh! Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Eu sou automotivo, solta o fome, oh! E em nome de carro, entretenimentos Isso é forró, oh! Vou tomar isque, rede, bum, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Vou tomar isque, rede, bum, no posto de gasolina Nos braços da menina eu vou botando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou me embriagar Vou abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Eu sou automotivo, solta o fome, oh! Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Eu sou automotivo, solta o fome, oh! Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Eu sou automotivo, solta o fome, oh! Galera da latinha, bate palminha, galera do litro Levanta a mão, cobrira as periguetes pra cair no forrão Os automotivos são papas, ô meu